Música Estrategicamente localizada entre duas grandes cidades, Teresópolis de Goiás é parada obrigatória por quem passa pela BR-060. Famosa pelas quitandas e restaurantes que ocupam parte da rodovia, Teresópolis comemora 32 anos no próximo dia 29 de abril. A cidade pacata e acolhedora também é promessa para quem trabalha no ramo de alimentação. Tudo de gostoso está aqui na casa da vovó, então a gente para para comprar o requeijão e tomar um cafezinho. Distante apenas 33 quilômetros de Goiânia, essa cidade rica em sabores guarda uma receita que está sendo passada de geração em geração. É difícil passar por Teresópolis e não ser atraído pela culinária. Nessas barraquinhas a gente encontra de tudo. Tem espetinhos, comida goiana, comida nordestina, salgados, frutas, mas é o tal do requeijão que é o carro-chefe. É famoso em todo Goiás. E é isso que a gente vai descobrir agora. Quem nunca desceu para conhecer as delícias produzidas e comercializadas aqui está perdendo uma verdadeira experiência gastronômica. E quando a gente entra numa loja dessas, dá vontade de levar tudo. Logo de cara a gente encontra o tradicional doce de leite em pasta com os mais variados recheios, como ameixa, mamão, coco, doce de abóbora com coco. Além disso, tem o doce em pedaços. E os queijos. Camila e Leandro sempre passam por aqui com os filhos Arthur e Heitor. Tudo bem que a gente vem de Brasília, Pirinópolis, a gente passa aqui. Comprar o requeijão, o pastel de requeijão, que é sempre uma delícia. Os mousse, sempre é muito bom. Hoje foi pastel, mas sempre um experimento um do outro, para ver qual que é o mais gostoso. E qual que é mais gostoso? Hoje eu gostei do pastel de requeijão. É diferente? Sim, muito bom. Para quem gosta de requeijão, vale a pena. Agora, você está experimentando o que? Um mousse de limão. Está gostoso? Muito. O que você mais gosta aqui dessa loja? O pastel mesmo, de carne com queijo, que eles vendem ali. Parada obrigatória para toda a família? Sim, do simples até o mais requintado, é isso aí. O requeijão moreno mais famoso de Goiás é produzido em Teresópolis. Essa história de vender requeijão começou lá em 1990. O casal Sebastião e Onísia resolveu abrir uma barraquinha de alimentos, na beira da estrada. A barraca aqui era só frutas e conservas. E a concorrência era muito. Aí a procura do requeijão fez com que eu começasse a pensar no requeijão. No início, tudo foi muito difícil. Era rústico. A coisa bem rústica. Quando você chegasse no sertão aí, tinha um barraquinha de mousse, de folha de coqueiro. Também os laterais eram de folha de coqueiro também. Nós começamos um pouquinho. Era em média de cinco requeijão, depois passou para dez e cinquenta. A dona Onísia aprendeu a receita no dia a dia e foi aprimorando, até chegar no sabor único, que permanece até hoje. Quando a coisa começou a melhorar, pegamos algum requeijão do Amonielo da Roça e vendemos aqui. E nós vimos que saía bem. E não era tão bom, mas saía bem. Foi aí que ela começou a ideia. Vamos fazer? E fez. E aí, nós já tínhamos um pouco de experiência de casa e ela foi praticando isso aí. Fazia... Fizia mudando. Mudando, né? Cada dia, o sabor do freguês. Fui aperfeiçoando através de críticas, né? Porque eu não sabia fazer. Aí, através das críticas, vai melhorando aqui, melhorando lá e... Chegou esse requeijão. Se o início foi vendendo cinco unidades de requeijão por dia, hoje a realidade é bem diferente. Num dia movimentado na estrada, a loja chega a vender mais de mil e quinhentas unidades. Tudo produzido no laticínio da família, que também fica em Teresópolis de Goiás. Cerca de 7 mil litros de leite são processados todos os dias. O alimento chega em Natura e vai para o processo de pasteurização. Em seguida, o leite que vai ser transformado em requeijão ou queijo é coalhado neste tanque enorme. Para garantir a qualidade dos produtos, a indústria segue um rigoroso padrão de qualidade de higiene. Depois que a massa fica pronta, o soro é escorrido. Parte vira queijo, como esse mussarela trança. A máquina solta as tiras em formato redondo. Mas a trança é feita manualmente. E haja técnica. Quem sabe, faz um queijo trança rapidinho. Já o famoso requeijão tem segredo. Tem que lavar a massa com leite, né? Porque o leite é doce e a massa, como é coalhada de um dia para o outro, ela está ácida, né? Aí vai tirando toda a acidez dela com leite. Dá para fazer o requeijão lavando a massa com água? Não, não dá. Com água não dá. Está vendo só? Neste enorme tacho, vai borra de manteiga de leite, que vai agregar cor e sabor ao requeijão. E a massa dá coalhada. Nessa etapa, é preciso de força, viu? Já que tem que fazer o filamento o tempo todo e sempre na mesma direção. Quanto mais a massa cozinha, mais vai ficando homogênea. Ah, para ficar com aquele sabor, é preciso usar manteiga de leite. A gente frita a manteiga e sai a borra dela, que é tipo aquela lactose, que é a que vai fritar, que vai dar aquela cor e o sabor do requeijão. O tempo de preparo do requeijão é de cerca de 1 hora e 15 minutos. Desde então aquele passo a passo de lavar a massa até o ponto ideal para a embalagem. Eu, é claro, vou experimentar aqui, pegando direto no tacho. O sabor é único. Uma delícia. Com um cafezinho quente, então, vai bem demais. Aqui na fábrica, o requeijão já é embalado e está pronto para ser comercializado lá na loja, nas margens da rodovia. Mas andando pela fábrica, conhecemos também o processo para preparar os doces à base de leite. Por cerca de 4 horas, o leite fica nesse caldeirão gigante, fervendo com açúcar. Essa remessa aqui é de doce de leite com coco. O cheiro é espetacular. E a consistência, hum, é de dar água na boca. O César é filho do seu Sebastião e da dona Onísia. Ele toma conta da parte de produção. Por exemplo, o leite só chega no laticínio depois que o César analisa a qualidade do produto para ter garantia. Começou a investir em tanques, caminhões, tanques. Aquele processo todo começa lá na fazenda, para colher do leite. E quando chegou na fábrica, na época, eu achei que era um jogo da AgroFES. Mas graças a Deus, hoje eu até agradeço. Porque a AgroFES, que é o órgão fiscaliza, nós, de certa forma, foi ensinando a trabalhar e melhorando. E hoje nós temos o laboratório, temos o caminhão, os tanques e o processo também dentro da fábrica, que é todo no inox. Hoje é a Renata e o César que tomam conta da loja e da fábrica. E já que Teresópolis é um polo gastronômico, a Renata resolveu inovar em variedades. Em bolos, salgados, doces. Tá vendo aí? Uma mesa farta e com pratos feitos à base de leite e requeijão. A gente tá com a coxinha, a gente apelidou de coxinha goiana. A gente faz essa coxinha com a coxa sobre coxa do frango, que garante aquela, a carne mais macia, mais saborosa. Com piqui e milho verde refogado. Tá simplesmente sensacional. Temos um quibe também, que é receita de família e estamos trazendo ele com o queijo aqui da vovó Onísia. É garantia de sucesso. Estamos dando uma reformulada no cardápio também, estamos trazendo muita coisa boa, muita coisa goiana raiz. E assim como o Teresópolis foi conhecida como a capital nordestina de Goiás, então a gente tá trazendo também pro nosso cardápio um pouco do nordeste, misturado com a cultura goiana. E é garantia de delícia, né? E como é um empreendimento familiar, a nova geração que deverá comandar a produção de laticínios já está sendo preparada. Nossas três filhas foram criadas aqui e já tomam gosto pelo negócio, estão sempre aqui com a gente. E é a nova geração da vovó Onísia, né? Muitas novidades ainda estão por vir. Quem mora em Goiânia e Anápolis já pode preparar. O melhor requeijão de Goiás está chegando. Vamos começar a construção da loja de Anápolis e muito em breve a gente tem novidade pra Goiânia. Eu não resisti. Com tanta coisa deliciosa assim, é claro que topei o desafio de escolher uma novidade para saber se é bom mesmo. Ao ver tanta comida gostosa assim, é até difícil saber o que eu vou experimentar, viu? O que me chamou atenção foi comida goiana com comida nordestina. Tem um cuscuz tradicional do nordeste com requeijão e também a tapioca de carne seca com requeijão. E eu vou de tapioca, viu? Muito gostoso. A carne seca com o contraste do requeijão dá um sabor mais acentuado e é uma delícia, viu? Essa história da produção de requeijão está completando 34 anos em 2024. E o casal que fundou essa loja e a fábrica vão comemorar este ano bodas de ouro. 50 anos de casado, né? Comemorar? Comemorar, né? Agradecer a Deus pela família, pela saúde, por tudo. Tudo. Muita alegria, né? Porque 50 anos não é 50 anos, não. É um tempo. Muito tempo. Amor, cumplicidade e respeito são ingredientes fundamentais de uma boa relação. Sentimentos que transbordam na cozinha. Alimentam sonhos e trazem o aconchego dos doces e queijos para muitas famílias. É só Goiás que tem. É só Goiás que tem.